Fala rapaziada mateira, muito bom dia, tudo tranquilo? Hoje de manhã eu vi um vídeo muito interessante do Mateiro Carijó Uma tag que os guerreiros andaram se marcando, né? Quanto a um item, qual que é o item mais recorrente, né? Aquilo que você mais leva pra selva, pras atividades mateiras, né? Eu não fui marcado nessa tag, mas eu achei muito interessante e resolvi fazer esse videozinho aqui Não querendo me intrometer aí na brincadeira, né? Mas simplesmente com o intuito, né? Que é o intuito de todo Mateiro, de todo mundo que vai pra selva Vai pro mato, vai fazer trilha, né? Que é compartilhar a informação Apesar de eu não ter sido marcado Eu gostaria de deixar aqui Esse item aqui, ó Que na verdade engloba O principal que eu levo pro mato Esse cinto de utilidades do Batman aqui Eu brinco sempre falando isso Ele concentra todos os aspectos Que a gente precisa ter como preocupação primordial em uma selva Então, já pedindo desculpas aí O Fernando aí, do Mateiro Carijó De tá me intrometendo na tag deles aí Mas é simplesmente pra dividir e compartilhar Informação Simplesmente assim O meu item principal de mato Eu posso não levar nem mochila Claro que eu não faço isso, né? Eu sempre levo todo o material de backup Já fiz vídeos sobre isso Mas o meu item principal é esse cinto aqui Esse é um cinto que eu adquiri na época do Exército Brasileiro Na época que eu servia o Exército Brasileiro na Amazônia Nós realizávamos muita missão conjunta com o pessoal da Legião Estrangeira ali de Corru Da Goiânia Francesa E a gente trocava o material Então eu ganhei esse cinto aqui Esse cinto NA da Legião Estrangeira E nele eu acoplei aquilo que eu considero principal Aquilo que realmente não pode me faltar no mato Então, eu jamais vou pro mato Ou mesmo pra uma atividade Às vezes eu vou preparar um local de instrução Pro curso de comissários Ao qual eu dou instrução de sobrevivência na selva Eu levo esse cinto Esse cinto aqui me cobre todos os aspectos Por exemplo, pra organizar e preparar o local Porque eu tenho aqui O primeiro quesito da sobrevivência em si Que seria a construção de abrigos Ele já me cobre Eu tenho uma loninha dobrada ali Eu tenho essa mantinha luminizada de emergência Eu particularmente não acho ela muito prática Muito útil Acho uma porcaria, por exemplo, se tiver vento Mas ela é, sim, primordial Porque ela pode ser o item que vai fazer a diferença Eu posso construir um abrigo com isso aqui Pra se enrolar eu não acho eficiente Eu acho que ela atrapalha um pouco Mas pra sinalização E pra confecção de um abrigo improvisado rápido Eu acho muito interessante Então, eu cubro também o aspecto da água Com os meus dois cantis aqui Tem o canequinho do cantil aqui Acho que dá pra ver certinho O desenho dele aqui Dentro do case dele aqui Não vou pra local nenhum Sem o meu facão Meu facão acialama Esse aqui em especial Que tá 18 anos comigo Ele serviu o exército comigo Lá na divisa do Amapá Com a Goiânia Francesa, né Tá aí Já são vários anos de mato É o melhor facão que eu já tive Eu já surrei muito mato com esse facão E ele tá aqui idôneo ainda Muito bom Essa é a bainha dele Feita de cano PVC Eu acoplo ela Aqui, ó Ela vai encaixar dali Então, não me dá problema nenhum Tem o meu kit de sobrevivência Aqui do Emergência Que cobre os aspectos primordiais Purificação de água Obtenção de alimento Caça, pesca Confecção de armadilhas Fogo Eu tenho diversos itens aqui Tá? Pederneira Tem de tudo aqui E é um item muito condensado Eu levei vários e vários anos Pra chegar a esse modelinho aqui Exatamente Pra cobrir todos os aspectos Que eu precisava, né E montar esse kit aqui Então ele cobre tudo Eu posso fazer um videozinho Uma hora dessa só Apenas sobre ele Eu tenho a minha parte De navegação aqui também Eu tenho aqui uma bússola A minha bússola de régua Então é a tampinha Pro meu cantil aqui Pra parte de alimentação Opa, tô até coisando aqui Em cima do meu soldadinho Aqui do meu Ryan É, tenho mais uma bússola de backup Tem a parte aqui, ó Tem o espelhinho de sinalização Aqui dentro É, um item que Simplesmente não pode faltar Em nenhuma atividade minha Nem mesmo na cidade Eu não saio de casa Sem o apito Eu fiz um video também Sobre isso aqui É um item que eu considero Um dos mais importantes Em qualquer atividade urbana Ou em qualquer atividade De mato De selva Eu fiz um video bem específico Tá mostrando inclusive Um backup Porque eu tive um companheiro Que foi pro mato Um backup pra esse material aqui Pra esse instrumento aqui Porque eu tive um companheiro Que foi pro mato E ele fraturou costela Em uma queda E não conseguia nem mesmo Soprar o apito Então eu fiquei pensando Qual que seria o item alternativo Eu fiz um video Falando sobre isso também Esse aqui é o meu item alternativo É um personal alarm O cara não pode gritar Ele puxa esse pino E ele conseguiria marcar A posição dele Com esse item aqui Que você compra aí No AliExpress Seria um backup Pro próprio apito Eu costumo sempre trabalhar Com o backup do backup Sempre tenho apitos Sobresalentes E não poderia faltar É claro A minha faca mateira Que é uma Invictus Coyote Ela se mostrou muito boa Ela tem um peso E balanceamento adequado Ideal Pra aquilo que eu preciso No mato Eu estou em vias De confeccionar também Uma nova bainha Eu acho que a Invictus Pecou bastante No caso da bainha A própria lâmina aqui Acabou cortando Eu deixei ela ultra afiada Ela acabou cortando A bainha aqui Então a bainha É um tanto quanto apertada Mas a faca é muito boa Já tem vários reviews Dessa faca Ela é uma faca Full tang De 5 milímetros Aqui no dorso dela Ela me atende muito bem Porque ela não é Nem muito pesada Nem muito leve Então eu consigo Fazer trabalhos brutos Trabalhos pesados E trabalhos mais delicados Como Confeccionar as pecinhas Pra confecção de fogo Eu já fiz vídeo Disso também Na selva Então está aqui Mateiro Carijó Não querendo me intrometer Na tag de vocês Mas Apenas dividindo O meu item principal Que é Esse cinto Todo aqui Eu considero O meu cinto Inteirinho Aqui Com todos esses itens O meu item principal De selva Eu nunca consegui Ir pra uma atividade Mateira Levando apenas Um item Tem sempre É claro Um que é mais recorrente No meu caso É esse cinto todo É porque Eu uso Eu me utilizo De uma frase Eu sou muito conhecido Pelos meus alunos Por quem convive comigo Por essa frase Que é Sempre errar Pra mais Em atividades Ao ar livre Na própria vida Mas principalmente Na selva Eu sou muito adepto Dessa frase Erre Pra mais Leve sempre Itens Sobressalentes Não extrapolando Muito peso É claro Mas então Nesse caso Seria isso aqui Mateiro Carijó Fernando Fortíssimo abraço Parabéns Pelo teu trabalho Pelo teu canal Eu acompanho sempre As tuas atividades Muitas vezes Estou na correria Mas sempre que eu tenho Tempinho Eu dou uma olhadinha Nas tuas atividades Que são muito pertinentes Pra gente que gosta Da arte mateira Forte abraço A todos E vamos que vamos Tchau